Cuidado pelo amor A tal da jararaca é venenosa Cuidado Pedro Que se não é essa mordida inedrosa Cuidado Pedro A tal da jararaca é perigosa A do papo amarelo Quando essa pega deixa a pessoa nervosa Pedro foi levado Duas amigas pra cachoeira Manhã de sol Tudo tava deserto Era segunda-feira E chegando lá Já bem pertinho Tá até atrás do regadeira Ela tava de tocaia Esperando o beijo Embaixo de uma folha seca Nem deu pra perceber um pote lindo De se ver no dedo do pé do Pedro O peito do pé do Pedro tá preto Cuidado Pedro A tal da jararaca é venenosa Cuidado Pedro Que se não é essa mordida inedrosa Cuidado Pedro A tal da jararaca é perigosa A do papo amarelo A do papo amarelo Quando essa pega deixa a pessoa nervosa Pedro ficou suado Bem molhadinho igual buscozeira Estava apavorado O medo que o Pedro Virasse uma bagaceira Quando chegou no hospital Todo aquele pessoal Pensava que era brincadeira É que o Pedro tava normal Que ele era um cara legal E se estressou com a enfermeira Foi até ela resolver Que precisava entender E apertou o dedo do Pedro O peito do pé do Pedro Tá ficando muito preto E atrás fica na memória Vos quatro fazer filha Ou assim que tinha cuidado Então, professora É muito certo Em outras dúzias Para o professor Boa! Legenda Adriana Zanotto